Ayrton Senna da Silva, conhecido apenas como Ayrton Senna, foi um piloto brasileiro de Fórmula 1 nascido em São Paulo. Ele ficou conhecido mundialmente por seu talento nas corridas, principalmente pela habilidade de pilotar em dias de chuva. O Paulista foi campeão mundial por três vezes e se tornou um ídolo para os amantes de corrida, marcando a história desse esporte. Que tal conhecer mais? Sobre quem foi essa personalidade? Nós preparamos uma seleção de frases de Ayrton Senna, que vão te mostrar um pouco de quem ele era. Vencer é o que importa. O resto é a consequência. O dia que a morte chegar, chegou. Pode ser hoje ou daqui a cinquenta anos. A única coisa certa é que ela vai chegar. Acidentes são inesperados e indesejados, mas fazem parte da vida. O momento em que você se senta num carro de corrida e está competindo para vencer, o segundo ou o terceiro lugar não satisfazem. Ou você se compromete com o objetivo da vitória ou não. Isso que de zero. Ou você corre ou não. Dinheiro é um negócio curioso. Quem não tem está louco para ter. Quem tem está cheio de problemas por causa dele. O medo faz parte da vida da gente. Algumas pessoas não sabem como enfrentá-lo. Outras aprendem a conviver com ele. E o encaram, não como uma coisa negativa, mas como um sentimento de autopreservação. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à grave dedicação, não existe bem-termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Vocês nunca conseguirão saber como um piloto se sente quando vence uma prova. O capacete oculta sentimentos incompreensíveis. Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si. Uma maneira de preservar sua própria imagem e não deixar que o mundo invada sua casa foi um modo que encontrei de preservar ao máximo meus valores. O medo me fascina. Para mim, a mulher não é para exibir. É para dar atenção e para amar. Cada piloto tem o seu limite. O meu é um pouco acima do dos outros. Eu me exprimo com o coração e não com a cabeça. Falo com os olhos, com os gestos, dividindo as emoções. Reparto com as pessoas que trabalham comigo as frustrações e alegrias na sua verdadeira medida. Faço com que elas se sentam parte integrante do que se passa comigo. Não só com o K. Eu não tenho ídolos. Tenho admiração por trabalho, dedicação e competência. Qual foi meu maior eu? Acho que ainda está para acontecer. O segundo nada mais é do que o primeiro dos perdedores. Eu não estou projetado para ser segundo ou terceiro. Eu me projetei para ganhar. As corridas e a competição estão no meu sangue. É parte de mim. É parte da minha vida. Eu tenho feito isso toda a minha vida. Ele supera todas as outras coisas. Você deve fazer um compromisso de vencer. Vencer uma corrida é um desafio muito maior do que ganhar um milhão de dólares. A sensação de perigo é emocionante. O desafio é encontrar novos perigos. O brasileiro só aceita títulos se for de campeão. Eu sou brasileiro. No que acredito mesmo é em Deus. O que sinto num carro a 300 quilômetros por hora. Emoção, prazer e desafio. Na adversidade, uns desistem enquanto outros batem recordes. O fato de ser brasileiro só me enche de orgulho. Quero melhorar em tudo. Sempre. Todo mundo é rápido, às vezes. E preciso um campeão para ser sempre rápido. Faça da disciplina um lema, da dedicação uma bandeira, da paixão pelo trabalho um exemplo. Sonhar é necessário mesmo quando o sonho vai além da realidade. Sonhar é um dos princípios da vida. Para mais histórias como essa, se inscreva no canal, deixe seu gostei e ative as notificações. Acesse nosso canal. Acesse nosso canal. Acesse nosso canal. Acesse nosso canal.